Olá! Amanhã Porto Alegre completa 241 anos e desde quarta-feira da semana passada nós estamos discutindo aqui no programa a cultura feita na capital do estado. Já falamos de música, de cinema e teatro e hoje o tema é literatura com nossos convidados especiais. Aqui estão os escritores Hermes Bernardi Jr., Conceição Dornelis, Diego Petrarca e Luiz Gil. Olá, tudo bem? Prazer em receber vocês aqui. Hermes, eu começo te desafiando a fazer um breve panorama da literatura feita em Porto Alegre hoje. Certo. Eu não sou breve, eu sou bem polígico, mas tudo bem. Na verdade, eu acho que tem alguns... Porto Alegre tem se destacado, na verdade. Eu viajo muito pelo país, a partir dos livros publicados e a gente debate muito dentro da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil as diferenças que existem. Tanto é que as pessoas entendem que o Rio Grande do Sul até é um outro país e que a capital é Porto Alegre pela sua produção literária. E não só pela produção literária da escrita, agora também tem muitos ilustradores que estão aí no mercado, mas pela quantidade de eventos que se realizam aqui, né? Nós temos, assim, um número enorme de oficinas de criação literária com pessoas super conceituadas e que abrem aí um espaço incrível para que as pessoas também se sintam, sintam a possibilidade de ser autores que não para publicarem, mas para que se sintam autores da sua própria história, né? Ou consigam registrar melhor as suas memórias. Além disso, os grandes eventos. Claro, sempre como o carro-chefe, a Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da história da América Latina, que a gente adora dizer isso. E tem feste politerária, que vem aí, inclusive, né? Tem o Cabaré do Verbo também, que são tratamentos mais dinâmicos com a literatura, né? Tem os saraus poéticos, né? Sim. Você, inclusive, promove um deles, né? Sim, agora, esse que nós promovemos é o Sarau Versos e Notas, é uma combinação da poesia com a música. E ele vem, está entrando na quinta edição, tem um trabalho muito bom. E tem também, claro, os sarais consagrados, como o Oceano, o Sarau Elétrico, né? E vários outros, mas Porto Alegre, realmente, está com uma produção muito boa, né? Em termos de sarau. Mas, Gil, a gente pode falar de uma cara de Porto Alegre a partir dessa literatura? Quer dizer, a cidade é personagem? Que produção é essa? Também, acho que é personagem, sim, também, né? Essa quantidade de eventos que a gente está relacionando aqui acabam trazendo uma identificação de Porto Alegre para dentro dos livros também. Às vezes, acontece essa troca, né? No meu caso, já aconteceu de me pedirem livros, editora de fora, e dizer, olha, tem que se passar em Porto Alegre. Tu tem que apresentar espaços de Porto Alegre justamente para a gente mostrar para o resto do Brasil. Então, eu acho que quando as pessoas vêm de fora, num evento como a Feira do Livro, por exemplo, eles observam isso, né? Que Porto Alegre, ela é um pouquinho diferenciada, como o Hermes falou, porque tem muito autor. Tem muito autor, tem muito evento. E eu acho que todos esses eventos estão dando uma nova cara para Porto Alegre, estão se tornando uma cidade super literária, na minha opinião. E eu destaco aí o Festipo, o Festipo que vem aí na sua sexta edição e que faz quase que um lado B da Feira do Livro, né? Escritores mais alternativos, editoras mais alternativas, promovendo uma série de debates aí que acabam, de uma maneira ou de outra, refletindo a nossa cidade. Diego, e a poesia? Qual é o estado atual? A poesia, ela está sempre transitando entre outras linguagens. Eu acho que isso é curioso, acho que é um dado sintomático, assim, atual, que a poesia, assim, sai um pouco dos livros, né? Justamente o que a gente está falando em sarau, leitura, atividades, a poesia sai um pouco daquele comportamento apenas livresco, digamos assim. Eu acho que, de certa forma, isso contribui até na concepção do texto, quer dizer, a oralidade, o texto que sai do livro, ganha as bocas nas ruas, coisas assim. Acho que isso é importante. E uma variedade de estilos também, né? Tem muitos autores escrevendo poesia. Poesia, apesar de ser um gênero, de certa forma, difícil de praticar, porque é um gênero exigente, como todo gênero, mas poesia ainda mais, né? No entanto, há muito estímulo a gente querendo escrever poesia. Isso eu acho bacana, assim, sobretudo pela influência da música, por necessidade de leitura em voz alta, eu acho que isso também são elementos que acabam contribuindo para a feitura do poema. Agora, um perfil atual da poesia, eu acho que é essa variedade mesmo, assim. Puralidade. É, e eu acho que o intercâmbio entre linguagens, assim, também. No meu ponto de vista, a poesia está se apropriando muito de gênero, como a prosa, por exemplo, o verso livre, quer dizer, sai um pouco daquela formalidade comum do poema, né? Ela está muito dialogando com outras linguagens. Eu acho que isso é saudável. Legal, a gente falou aqui nas oficinas literárias, né? E o exercício da escrita, somado ao aguçamento da memória, gera uma publicação sobre descobertas na cidade de Porto Alegre. É este livro aqui, eu só vou mostrar aqui, organizado por Luiz Augusto Fischer. Confira na reportagem. Mas ela que fez, ela pegou... Mas, pelo menos, naquela época, um pouquinho depois... O escritor Luiz Augusto Fischer ministra oficinas literárias periódicas. Um tema seguidamente proposto pelo professor, nos exercícios de aula, é a cidade. Assim, os alunos exploram percepções e impressões que têm em suas vivências na capital do estado. Em geral, a oficina caminha muito em torno de dois eixos, né? Que é a memória e a cidade de Porto Alegre, história da cidade, relação com a cidade. Eles são dois temas, digamos, acessíveis, né? Porque a memória todo mundo tem e a cidade é essa, né? E, ao mesmo tempo, eles não são tão óbvios, porque, por um lado, a memória tem muito de enganoso, né? Quer dizer, a memória, uma visão ingênua, pensa assim, a memória é o que guarda o passado, né? Mas, a rigor, a memória sempre é uma interpretação do passado, é uma reconstrução do passado, enfim. É uma parte do passado e outra parte de invenção. E a cidade é a mesma coisa, assim, na grande parte das vezes, acho que na maior parte das vezes, na vida das pessoas, em geral, a cidade é só o ambiente do teu percurso, que é sair de casa, vai pro trabalho e tal, né? E o negócio da oficina é assim, é pensar sobre a cidade. Como assim, entendeu? Então, várias vezes acontece de eu fazer exercícios de escrever sobre a cidade, assim, de escrever, assim, a curva mais bonita da cidade, digamos. Como assim a curva mais bonita? Sim, porque tem curvas bonitas, tal, curvas que ficam na retina da gente, ou porque a gente passou muito lá, ou porque, sei lá, né? Porque o pôr do sol bate de um jeito ali na hora que está voltando para casa. A produção das aulas já gerou três livros. No mais recente, os alunos escritores revelam descobertas da cidade, baseando os textos em suas memórias. Os textos nasceram de exercícios que a gente fez na oficina, exatamente sobre isso. Como é que se conhece uma cidade? O descoberto do centro, os cheiros da cidade, a coisa da transição entre a família e o grupo de amigos. Há vários motes, assim, que eu dei, né? Então, os textos selecionados aqui, eles correspondem a momentos diferentes disso. Então, tem textos que vão mergulhar profundamente na infância dos autores, né? E vão contar coisas, sei lá, do valor da amizade que acontece numa pracinha da cidade. Assim, vai ter outros que são mais testemunhais, assim, tipo, um personagem antigo da cidade que eu conheci e que, enfim, já faleceu, né? Então, aqui tem um registro dessa figura. Uma coisa que nos chama a atenção, assim, nos chamou a atenção nesse conjunto, tem muito texto sobre o rio, sobre o Guaíba, né? Porque ele permanece na memória, né? A gente que mora na Zona Sul tem o rio como um elemento vivo, né? Quem mora mais para cá, sei lá, mais para a Zona Norte, tem um pouco a sensação de dizer, ah, o rio, a gente abandonou o rio e tal. E não, ele está vivo, está aqui, está cheio de historinhas sobre o rio. Não é um livro nostálgico, entendeu? O tom dele não é assim, ah, como era bom antigamente. Não, o tom é assim, essa cidade nos pertence, entendeu? Nós estamos falando dela porque ela é nossa. Na apresentação do livro, o organizador afirma que a melhor forma de se conhecer uma cidade é através da arte que é feita sobre ela. Eu gosto muito de ler livro sobre Porto Alegre, ler livro velho, e gosto muito de ler livro secundário e até livro, então, não canônico, digamos, né? Porque, sei lá, isso mesmo na universidade dando aula, assim, né? Tem, eu vejo, assim, um valor grande naquelas obras tentativas, entendeu? O cara que estava querendo chegar lá, e às vezes a gente já diz, pô, o cara errou aqui, não conseguiu equacionar bem isso ou aquilo. Mas essas coisas, todas elas compõem um fundo, que é, no fundo, a nossa vida, entendeu? Elas vão fazendo uma paisagem, né, letrada, por assim dizer. Tá aí, então, as oficinas literárias, né, Elves? Com grande força aqui na capital. Mas foi sempre assim, com o Sam? Não, acho que uns 25 anos atrás, essa coisa das oficinas literárias, elas eram naquele mundo que chamava marginal, digamos assim, né? Então, eu me lembro muito de uma livraria que não existe mais, Arcano 17, ficava na Protássio Alves, e lá se faziam coisas assim. E depois, o Luiz Antônio Assis Brasil, né, que fundou lá na PUC, a primeira oficina, a grande oficina literária, que dura até hoje, né? Acho que ele abriu o caminho para entrar nas universidades, essa questão das oficinas literárias. E hoje, vários outros escritores, né, o Ítalo tem oficina literária, o Charles Kieffer tem de poesia lá na PUC, a PUC conseguiu ter as duas coisas, poesia e narrativa, né, muito bom. Eu estava lembrando de uma coisa que, além desses eventos que a gente cita, também a cidade promove, assim, grupos fechados de debates em torno de determinadas obras, como é o caso da Confraria Reinações, né, que está fazendo, eu acho que, sete anos de encontros, uma vez por mês, ao redor sempre de uma obra que eles determinam no mês anterior. E é muito bacana porque é um grupo informal que debate literatura, consenta para conversar sobre literatura. E os psicanalistas também estão, as associações de psicanalistas, né, também estão... O que eu queria acrescentar, o que o Árion estava falando da Reinações, é que o detalhe é que a literatura infantil é juvenil, né, que às vezes não recebe tanto espaço, né, e aí tem a Reinações lá para debater livros e tal. E com relação a oficinas, pô, Diego, aproveita aí. Ah, é verdade. O Diego está com uma oficina, né? É verdade, lá no IEL, exatamente. Dia 2 de abril começa, lições abertas para quem quiser fazer. Vamos até junho, teremos dois encontros. E tem um nome interessante, porque é uma... Poesia fora do poema. Fora do poema, né? Que é justamente o que eu estava falando, quer dizer, a parte do princípio é que a poesia não se alimenta só, mas apenas do verso, né, ela está namorando outras linguagens. Quer dizer, um poema convencional hoje é só uma possibilidade de poemas. Existem outras que aí namoram com artes plásticas, com a música, eu acho que isso é importante, assim, quer dizer, a poesia não está tão pura, né, no seu gênero. Ela sempre foi um pouco namorando, assim, outros gêneros. Uma coisa que me chama a atenção nas oficinas, né, é que eu fico pensando o desafio que tem um escritor que está ministrando uma oficina de escrita, enfim, de tentar passar um pouco de toda a sua experiência, a sua história para os alunos, e não formatar esses alunos em um estilo, né? Não padronizar. Não padronizar. Eu acho bacana isso. Semana passada eu fiz uma leitura de um texto de duas pessoas que me solicitaram para eu fazer um parecer. Eu disse, nossa, eu não sei fazer isso, mas vou tentar. Acho que o que eu acho bacana no trabalho de oficina não é que seja alguém tentando passar uma fórmula. Eu acho que para quem ministra também é um exercício do olhar, né? Eu procuro sempre, quando eu me debruço sobre um texto que alguém me pede uma avaliação, me colocar ali como exercitando o meu olhar também, eu também estou aprendendo, não é? Impor uma forma, tentar respeitar, assim, ouvir a voz desse narrador, que voz é essa, que estilo é esse, e que não pode ser o meu, né? Mas, assim, principalmente exercitar o olhar, assim, para aprender junto com o trabalho do outro. Porque não dá, acho que, para se colocar numa oficina só colocando fórmulas dentro de cápsulas, né? Porque a gente vai encapsulando e padronizando muito, né? É, não é? Para o leitor do outro também. É verdade. Bom, a Estação Cultura faz um breve intervalo e voltamos em instantes discutindo literatura feita aqui em Porto Alegre. Só um pouquinho. Bem, na semana de aniversário da capital, estamos discutindo a cultura de Porto Alegre hoje e o nosso tema é literatura. E nesse intervalo aqui, o pessoal estava dizendo assim, a gente aqui em Porto Alegre leva a literatura muito a sério, é isso? Muito a sério, muito a sério. É isso, Lico? É, acho que a gente tem uma característica em relação ao resto do Brasil que a gente tem uma... A gente é ainda uma referência, eu acho, cultural, né? Acho que isso é motivo de orguliteratura, é uma dessas manifestações, assim. O fato de ter sempre oficina literária, sempre gente fazendo, uma feira do livro gigantesca, eventos novos, eventos de literatura que permanecem. Acho que literatura é um tema caro aqui para a nossa cidade, né? Então... E o bairro sempre faz bem a gente proteger, né? Mas tem uma cara um pouco cisuda, assim? Pelo menos nesses eventos, né? As pessoas são muito sérias e tal? Ou também tem esse espaço para... Eu acho que nos corredores dos eventos, não. E nem após, assim, no bar, na mesa de bar, a gente toma uns vinhos e aí todo mundo libera geral, assim. Algumas... A gente sai dessa cápsula aí, né? Do politicamente correto e da seriedade, mas acho que na hora de falar com o leitor, parece que a gente assume uma roupagem estranha. Talvez... Eu fico pensando o seguinte também, que às vezes a gente não pode... Essa coisa da desconcentração, é super legal isso, bacana, saudável, mas daqui a pouco tem que tomar um certo cuidado também para não ir para um outro lado. Porque aí vira festa, vira uma alegoria, vira outra coisa, né? E é um assunto sério. Bem ou mal é um assunto sério. A gente discutia algumas problemáticas a respeito da literatura. Então, acho que talvez por isso, se tem um caráter, assim, um pouquinho mais solene, mas tem que cuidar também para não ir para um outro lado, né? Porque senão vira outra coisa. O importante é que também tenha esse caráter do diálogo, né? Com esse leitor, né? Essa aproximação com o leitor, que eu acho que as oficinas, e principalmente esses eventos, fazem, né? Mas eu estou aqui com o dicionário de Porto Alegreza, né? Ampliado do Fischer, já um livro clássico, né? Abrindo aqui numa página qualquer, por exemplo, tem um termo que diz assim, ó, ficar devendo, não entender o que foi dito, o que se aludia na conversa. Bah, essa eu fiquei devendo. Eu tomei, assim, emprestado... Tem variações, né? Fiquei boiando, por exemplo. Tomei emprestado um pouco o dicionário do Fischer para falar desse sotaque de Porto Alegre na literatura, né? A gente tem também a questão da nossa segunda pessoa, né? Tu vem, tu vai. Que às vezes assusta o escritor, né? Como é que isso é tratado dentro dos livros? Olha, eu vejo uma questão bem pontual com relação aos editores, aos editores de fora daqui. Porque a gente, num diálogo, a gente põe tu vai. Tu vai lá. Isso é correto, seria tu vai. Mas se tu colocar isso num diálogo, na boca de um personagem, fica meio esquisito, meio forçado e tal. Então tu põe, tu vai. Aí os caras te questionam, quem sabe tu põe você, vai. Mas não se fala você aqui. Ou se fala muito pouco. Então, às vezes, tem a questão do biscoito, né? A gente fala bolacha. Aí os caras falam, pô, bolacha? O que é bolacha? Tem pequenos detalhezinhos que a gente acaba tendo que, às vezes, faz uma adaptação, né? Mas é curioso isso, né? Acho que o Guimarães já usou a linguagem coloquial com propriedade, né? E nós, agora, parece que estamos voltando no tempo e os editores estão imprimindo e exigindo que a gente não fale do micro, que é muito mais bacana do micro a gente poder universalizar. Mas existe essa... Vocês que são escritores, né? Existe essa força, né? De um editor, né? Diante do trabalho do autor. Quer dizer, esse diálogo, claro, acontece, mas acontece uma influência? Vocês acreditam? Eventualmente, eventualmente. Eu acho que o principal é ter justamente o diálogo, a conversa, para não ser uma coisa de cima para baixo, assim. Mas, às vezes, eu acho importante o autor, principalmente o daqui, explicar, dizer, olha, a gente fala assim aqui, né? Então, começar a botar você e não sei o que mais, vai ficar esquisito. Uma história artificial, uma história que se passa aqui, né? Então, mas eu acho que normalmente tem um estranhamento, mas acaba se encontrando um meio termo, acaba se encontrando uma solução. Júlio, no último sábado foi o aniversário de nascimento de um dos mais importantes escritores aqui de Porto Alegre, Moacir Escrier. E para homenagear o autor, que morreu há dois anos, o Memorial do Rio Grande do Sul inaugura amanhã a exposição Escrier, uma vida em imagem, que reúne painéis e fotografias sobre o escritor. Além disso, vai ser feita uma mesa redonda, às sete e meia da noite, no auditório do Memorial. E tem mais dicas na nossa agenda. Em homenagem ao aniversário da capital, o cantor Erasmo Carlos faz show amanhã, no auditório Araújo Viana. O tremendão da jovem guarda apresenta músicas que contemplam todas as fases da sua carreira de 52 anos como artista. O espetáculo começa às 9 horas da noite. Restam ainda poucos ingressos, que podem ser trocados amanhã por um quilo de alimento não perecível a partir das 4 horas da tarde na bilheteria do auditório. A Casa de Cultura Mário Quintana exibe amanhã o espetáculo Memória na Ponta dos Dedos. do grupo de pesquisa teatral Signatores. No elenco estão seis atores surdos que contam suas histórias de vida em libras e com narração em português. Utilizando recursos como teatro, jogos de improviso e poesias, os artistas sobem ao palco às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita. E a gente pode dizer que hoje, né, convivem, trocam informações, dialogam, trocam ideias, várias gerações de escritores aqui em Porto Alegre, né? Uma sucedendo a outra, Conceição, e acontece assim que todo mundo vai se influenciando nesse choque de gerações? Ah, com certeza, porque eu acho que as pessoas se deram conta que a arte, ela não tem idade, né? E faz com que as pessoas busquem essas proximidades com aquele que já fez durante duas, três décadas. É como agora, por exemplo, no nosso sarau. A gente está trazendo a figura da Ivone Pacheco para o sarau. Ela tem 30 anos de carreira com o Clube de Jazz. E ela vai fazer parte do nosso sarau, né? Trazendo toda a experiência que ela tem, a bagagem com a cultura francesa que ela tem. E outras pessoas que são bem mais jovens, né, vão fazer esse casamento bonito, eu acho. Quando é que é o próximo sarau? Dia 7 de abril, é num domingo às 19 horas. É o próximo domingo agora? Próximo domingo agora. E junto com... O outro ainda, né? Sim, sem ser Páscoa, o seguinte. E junto com a Ivone, tem outro poeta que vai estar comigo, o Ricardo Silvestre. E o mercado para tudo isso, Hermes? Pois é, incrível, né? Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que, na verdade, uma grande parte desses eventos ela é aberta à comunidade com entrada franca. Então, quer dizer, tudo acho que um pouco respeitando até aquilo que prevê o Plano Nacional de Cultura, que um dos eixos lá do Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura é o acesso, né? Quanto mais próximo nós estivermos dos possíveis leitores, dos leitores já constatados, assim como leitores, eu acho que é bacana tudo isso. Acho que a questão não é econômica, a questão é tempo, na verdade, porque eu gostaria de estar... Não, mas tem uma questão econômica que envolve as editoras, né? A compra do livro, que às vezes está um pouco caro, né? Para um leitor mais... Colocar no seu orçamento tão restrito, né? Eu acho que vale a gente lembrar um detalhe também que acho que não se falou ainda a respeito da participação do escritor nas escolas, né? Existem vários projetos que levam os autores nas escolas, tanto a nível municipal, estadual, na rede privada também. E às vezes é uma maneira até de superar esse desafio do preço do livro, quando existe compra governamental, quando existe um projeto que leve os autores às escolas, e que acaba também ajudando, de uma certa forma, a formar público, leitor. Principalmente com relação à poesia, porque quando você vai numa livraria, por exemplo, a prateleira de narrativa é imensa. É, verdade. É a hegemonia da prosa, né? E a poesia é sempre pequena. E você não consegue editar, né? Todos os poetas reclamam da mesma coisa. Olha só, a Estação Cultura está terminando. Antes de encerrar, eu queria te pedir, Diego, para tu dar de novo o serviço da tua oficina. Opa, maravilha. No IEL, então, o Instituto Estadual do Livro, a partir do dia 2 de abril, inscrições abertas para quem quiser, a poesia fora do poema. Conceição, o sarau. Sarau, versos e notas, na quinta edição, com a Ivone Pacheco, Ricardo Silvestrin, eu, a Bete Santos e Luizinho, desculpa, Bete Krieger e Luizinho Santos, no Café Fonfon. Hermes, o teu site, blog, enfim... O meu site é www.hermesbernardijunior.net E daqui a pouco vem um livro novo aí da Idelbra, chamado Concha. E, Dio, o teu site? O site é luizdio.com.br Valeu! Lembrando que amanhã nós encerramos essa série de debates sobre a cultura de Porto Alegre com o tema Artes Visuais. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, tchau!